Galera, antes de começar esse daily vlog, eu preciso muito que vocês me sigam no meu Twitter Meu Twitter é arroba oigabrielgomes, tá aparecendo aí na tela Também tem um link aqui na descrição, então vão lá no meu Twitter e me sigam galera, eu preciso muito disso É nóis galera, tamo fechadão e fiquem com esse daily que tá muito louco Falou galera, me sigam no Twitter em arroba oigabrielgomes Bom dia galera, começando mais um daily vlog Tô indo aqui pra escola, tá garoando, chovendo, 7 horas da manhã agora Acho que hoje eu nem vou conseguir entrar na escola, mano, todo dia eu tô atrasado pra ir pra escola, véi Nossa, olha o tempo como tá Parece que tem um dragão, alguém juntou a esfera do dragão, tá ligado? Seguinte, é 7 e 5 da manhã, eu entro na escola 7 horas, tá chovendo muito forte Agora eu não sei se eu vou pra escola ou se eu volto pra casa Nossa galera, ó a chuva que tá Nossa galera, eu vou voltar pra casa, não dá não Eu acordei hoje de manhã só pra me molhar, pra acordar cedo Mano, minha vida é um lixo Queria ser um camelo Bom dia galera, começando mais um vídeo Hoje é no dia seguinte de ontem Ontem vocês assistiram que eu não entrei na escola Porque eu sou um lixo Lixo Subiu a pé? Aprendi a me teletransportar agora Segura a câmera aqui Segura aí, eu vou logo me teletransportar, ó Que lixo Paparazzi Tem um mendigo aqui na sala Quem que é? Hummm Só bicho Hummm Fiquei bicho, é Ó a bolsa do Ian Ó a bolsa do Ian Essa mochila tá na beca, que é que é exato O cara tá vindo do shopping Fala destaque, comprou duas bolsas Tava no shopping, ainda em Brooklyn, escola, né? Aí Lina, fala quão fracassado e lixo você é na vida Sou um bosca Olha, tapa na casa Olha o que ele comprou na destaque Lançamento essa mochila Ó O cara acabou de roubar o Noia e veio pra escola Ó e cortado Wesley Oi O cara tá mó triste, mano, tá ligado? Tá mesmo? Vai, imagina Vou te dar um um na cara pra ele rolar É nóis Por que vocês estão me gravando? Eu mesmo, eu não aceitei você me gravar Eu não aceitei nenhum papel de direito de imagem Vai lá e processa então Tchau Aí galera Branquinho aqui Vou passar o branquinho nele E vou tentar jogar pro Renan Ô Eu vou passar o branquinho ao redor do branquinho E vou tentar jogar pro Renan Renan Já me ligado, Renan Já é legal Sai Você vai Tchau 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 Ai Renan, vamos ver um livro pra gente É aqui os livro animal Você vai roubar, vai roubar aqui não, safada Vai roubar aqui não Ah Renan, que livro você vai ler? Você vai ler tudo isso, Renan? Tô lendo um dicionário, tô lendo um dicionário, tô lendo um dicionário, tô lendo um dicionário. Ai, é muito bom isso. E aí, Suave, você é meu fã, mano? Ah, você não lembra de mim, não? Não, mano. Eu tava com o pé machucado, entre... Ah, é mesmo, né? Tinha uma foto comigo. Tá gravando o vídeo? Que? Tá gravando o vídeo? Ah, não sei do vídeo o que é, tô gravando. Sai amanhã lá no canal, pode pá. Dá um oi aí todo mundo. Você é meu fã também ou você nem liga pra mim? Eu tô escrito lá. Você é meu fã também? Sério, mano? Vocês são tudo meu fã? É nóis, mano. Você também é meu fã? Sério, mano? Eu tirei um foto com você uma vez. Galera, é nóis, tamo junto. Vocês são... Vocês são... Vocês representam, tá ligado? Você nem falou comigo, mas você representa também. Falou. Faz por nove aí. É nóis. Vamos juntar lá. O Alan fez por nove reais, pra gente era nove e cinquenta. É nóis. 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 Aí, galera. Vou jogar um fute aqui agora. Quem tá... Ô, comigo aqui é do meu time aqui, ó. É do meu time, tá bom? Vai lá. Brasil na final de novo. Brasil na final de novo. Brasil de novo na final. Terminei aqui de jogar uma bola. Tá acabando a aula, a hora de ir embora. É a última aula, essa daqui de educação física. É. E é isso. Né, Williane? É nóis. Aleluia. Saímos da escola, Vitão. Saímos da escola, galerinha do Instagram na parede. Galerinha do YouTube. Eu não tô engraçado esse ano. Eu não tô engraçado esse ano. É... É por ano, tá ligado? Que ganhar esse ano. Eu não tô engraçado. Ano que vem eu voltar. É um ano sim, um ano não. Vai segurar. 2017 aí, fi. Nós nas nossas piadas aí. E aí, galera. Acessa lá meu canal. É... É Vitor Vlogs lá. Tô fazendo esse bag bem da hora, maneiro. Rato me inspirou lá. Tô até com a câmera aqui, ó. É Vitor Vlogs, galerinha. Entra lá. Tira, tira. Yeah. Yeah. Uhuuu. Vira aí, gordinho. Que agência é essa, velho? Ó o meu aí, mano. Vai brigar. Vai. Você tá com medo? Ó o maluco aí atrás de você. Aí, ó. Não tô vendo nem quem é atrás de mim. Tio mano aí. O meu barulho pra mim falou assim, não saiu, eu vou te quebrar. Aí, ó. Você vai quebrar ele? Não. Pode ligar da vontade. Pode fazer stick. Poxa. Ah, miséria. Ó o cubaneno. Uau. Ó, grava o meu físico. Grava o meu físico. Calma aí, pausa agora. Grava o meu físico. Onde é que é o negócio lá que você é patrocinado? Eu nem comprei lá, mas aí a gente... The Wave. Ô, grava o físico. Você quer um boné igual esse? Acesse agora. TheWave.com.br. Então galera, essa toca que eu tô usando aqui, ela é da loja The Wave, ela patrocina o canal. O link tá aí na descrição. Então entrem lá na loja The Wave, lá tem várias toca, várias camisas daora. Essa camiseta? Nossa. Sai, sai, sai. Porra, mano. 180 nessa porra, velho. Ah, mano. Porra, mano. 180 na camiseta, mano. Moleque tem que ser cliente, né? Celo, tem wi-fi na camiseta, tá ligado? Ganhei de presente, caralho. Caralho, de quem? Do Eki Batista, né, filho? Porra, mano. Ganhei de presente do Eki Batista. Porra, mano. Uma tia dessa me deu um presente desse, mano. Ô, tia. Quanto tá o lanche de 13,50? Como é que é? Quanto que tá o lanche de 13,50? Não tem mil. Não? Não foi sete. Mas se você não tiver 50 centavos... Causa coisa. O Vitor gritou, daí o moleque gritou, daí o cara lá... O Vitor gritou, daí o moleque gritou, daí o cara lá... Vai... Vai, vai! A que tá o nó clarinho. Vai, vai! Lightdo motocicista. Seria muito transportistas, véi. Opa, na sua vez! A que tá! Segura! Vou fazer na frente da peruda! Tape a perda! Tape o linda... Meu Deus, meu Deus! Rabira, Rabira, Rabira! Eu acho que estou me transformando em Super Saiyan 3! Ai, mano! O cara tem demência, mano! Não me esqueça de entrar aí dentro, não me esqueça de entrar aí dentro! Ai, que susto, olha! Ô, Guilherme! E aí, firmeza? Como é o seu nome? Calan! Calan! Você gosta dos vídeos, assiste lá? Aham! Dá um oi então, você vai aparecer lá! Não! Por que? Não tem vergonha? Ah, para! Moleque está quase mijando de vergonha! Está quase mijando de vergonha? Não! Ué, o cachorro quase mija em mim, velho! Beleza, então! Tamo junto, hein! Tá! Falou! Tá tranquilo, tá favorável! Tá tranquilo, tá favorável! Dá tchau agora! Tchau! Tchau! Tchau aí galera! Tô aqui na rua, fala aí seu nome, como é seu nome? André! Aí eu tô André aqui, o André acompanha o canal, dá um oi aí André! Oi, pô! Tá com vergonha? Lógico! Ó o cachorro do André, vem aqui cachorro do André! Pingo! Você vai deixar ele fazer! Aí vem um carro e vem um pé no cachorro! Os cachorro estão indo embora! Caralho! Não é por nada não! Você entrou até o caminhão do cara, velho! Eu estou burro! E aí galera, vem pegar minha bike, que tá na casa desse negro seduzente! Cadê? Pode pegar minha bike? Só aqui, meu! Ô segura! Falei que não era pra você ter zoado minha bike, mano! Enfim galera, esse daí foi mais um Daily Vlog, espero que vocês tenham gostado! O canal de Daily Vlog voltou, vou tentar trazer um Daily Vlog por semana! Galera, um amigo meu criou um canal e vai começar a fazer vídeos! O nome do canal dele é MonitorandoTV, o link do canal dele tá aqui na descrição! Ele ainda não postou nenhum vídeo lá, porque ele vai começar! Mas quem puder dar essa força de ir lá, se inscrever, eu quero dar uma ajuda pra ele! Então entra lá e aguarda que essa semana sai vídeo lá no canal dele, ele tá começando agora! Lembrando que esse canal aqui, ele é patrocinado pela loja The Wave! Lá na loja The Wave, você encontra essa toca aqui igual a minha, que é a toca que vocês mais curtem, Que perguntam onde eu compro, é tudo na loja The Wave galera! Então se você quiser comprar essa toca aqui igual a minha, lá também tem camisas, tem muita coisa lá na loja galera! Então o link da loja tá aqui na descrição, visite a loja The Wave lá! É nóis The Wave, tamo fechadão hein! O canal de Daily vai voltar, eu quero postar pelo menos um Daily Vlog por semana nesse canal aqui! Então se você ainda não é inscrito nele, já clica no botão é inscrever-se! Eu preciso muito que vocês me sigam nas minhas redes sociais, então tá todas aí embaixo! Eu preciso que vocês me acompanhem principalmente no Snapchat! Pra quem ainda não tem eu adicionado, meu Snap é Oi Gabriel Gomes! E é isso daí, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar seu like pro canal voltar com tudo! E a gente se vê aqui no canal de novo daqui uns dias e falou, tamo junto! Me chama de meu bem, meu ego sobe assim, pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim! E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy! A dona da cidade e tudo que é gola com nóis! Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração! Dinheiro na carteira tá no Brasil! E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy!